E aí, pessoal? Boa tarde a todos, tudo bem? Alguns rostinhos conhecidos, outros nem tanto, outros novatos, novatas também. A Rosa estava falando aqui com toda a propriedade. Quando a gente é um pouco mais experiente, né, Rosa? A gente acaba filtrando muita coisa, a gente acaba tendo essa experiência e ela tem que ser usada ao nosso favor. Mas uma das principais coisas que vocês precisam fazer é saber lidar com gente. Esse é um discurso meu que eu já venho acompanhando há muito tempo. E se a pessoa que vocês forem atender, ela pode estar desmotivada, ela pode estar com um problema, ela pode ser ansiosa, ela pode ser até depressiva. Mas a gente tem que absorver e saber lidar com gente. Porque se você não tiver a possibilidade de melhorar da forma com que ela chegou, de você entregar um pouco da sua experiência, do seu trato de pessoas, vocês vão acabar daqui a pouco caindo na grande vala comum do atendimento tradicional. Porque a gente sabe que aí fora, também tem corretores que trabalham comigo na imobiliária, a gente sabe que o atendimento tradicional não foge da grande regra. Então, se vocês querem se destacar, caprichem no seu atendimento. Façam acontecer com quem estiver na sua frente. Eu vi esses dias uma cena lamentável, não foi na minha imobiliária. Eu estava esperando chegar a minha vez de tirar umas fotos no imóvel e um corretor estava atendendo um cliente numa casa e tocou o celular do cidadão, do nosso colega corretor. Imediatamente, ele não pediu nem licença. Alô? Aí eu fiquei pensando. Nossa, esse rapaz aí está um pouquinho apavorado para atender mais um. Mas não é assim. A pessoa mais importante que você tem que lidar no dia é a pessoa que está na tua frente. E uma dificuldade vai surgir na vida de vocês. No tempo de WhatsApp, é trazer a pessoa do virtual para o real. Não adianta você só ficar publicando, fazendo grandes anúncios e grandes postagens. Você tem que trazer a pessoa para conversar contigo pessoalmente. Nem que for na noite, nem que for no domingo. Então, caprichem no atendimento e façam o atendimento que vocês gostariam de estar recebendo. Como um cliente consumidor. Tá bem? Forte abraço a todos. Sucesso com profissão. Sejam bem-vindos e bem-vindas.